Conheci na vila um bandido Onde o bandido chegava, o povo espalhava, com medo e horror Ele trazia um rosário de dente, de toda gente que ele matou Meu nome é Satã, vem aqui meu rapaz, como é o seu nome? Meu nome é Zé Olha rapaz, esse nome é muito feio Eu vou mudar o seu nome, com esse bote de água que eu vou te jogar na cabeça Você vai ficar batizado Você é tão feio, e até parece um bicho Então se você é bicho, você tem que correr Corra, que eu vou atirar para matar Vila, não tinha delegado, e o tal foi baleado, pelo bandido Mas um dia, chegou no povoado, um homem calado E desconhecido Pois aquele era o novo xerife Tinha na mão um rifle e foi entrando no bar Satã estava sentado na mesa Tomando uma cerveja e dando tiros pro ar Sadã, você está preso Eu sou o novo xerife desta cidade Hoje, chegou o dia da verdade Você, delegado, com esta espengarda Olha, xerife, o meu rosário estava faltando um tempo E você veio para completar Firme, delegado, é pra já O povo logo foi chegando E no bar entrando Naquele vai e vem O chão tinha um corpo estendido Do terrível bandido E de mais ninguém Só ouviram Que fora um estalo Com tropéu de cavalo Saindo da cidade Ninguém conhecia o delegado Que salvou o povoado Da maior crueldade Da maior crueldade Legenda Adriana Zanotto